Olá pessoal, como estão? Vamos para a nossa quinta aula da semana, certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gramática, sobre a questão dos tipos de substantivo e vamos ver dois deles hoje, certo? Como de costume, preparei um slide, nós vamos vê-lo, certo? Irei explicá-lo, depois nós iremos para o livro didático, ok pessoal? Vamos lá acompanhar? Pronto. Substantivo é a classe de palavras que dá nome aos seres, coisas, sentimentos, processos, estados, fenômenos, substâncias, ou seja, dá nome a tudo, né? Por isso, é uma classe com muitas palavras e é subdividida de acordo com as características daquilo que nomeia. Os substantivos são variáveis em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e grau aumentativo e diminutivo, certo? Isso é um lembretezinho para que vocês, no caso, um lembrete de certa forma uma explicação do que vocês vão ver no livro didático, certo? Eu trouxe aqui alguns exemplos, nós vamos ver dois tipos de classe de, ou melhor, nós vamos ver dois tipos de substantivo, certo? Tem também os exemplos e aí vocês veem se deu certo, se está tudo certo em relação ao substantivo, mas lembrando que o substantivo é a classe gramatical que dá nome a todos os seres, ok? Classificação dos substantivos, vamos lá. Os substantivos são classificados, desculpa, em comum ou próprio, concreto ou abstrato, primitivo ou derivado, simples ou composto. Podem ainda ser substantivos coletivos. Vamos entender duas dessas classificações na aula de hoje, ou seja, hoje nós só vamos falar de substantivo comum e próprio. Vamos nos limitar a falar somente desses dois tipos de classificação de substantivo, ok gente? Então vamos lá. O substantivo comum é o nome comum e generalizado que se dá a uma espécie ou categoria de ser ou coisa, podendo ser aplicado ao grupo inteiro da mesma espécie ou categoria. Costuma estar em letra minúscula, certo? Agora vamos ver o outro. Substantivo próprio é o nome específico que se dá a um ou alguns indivíduos, lugares, marcas, entre outros. O nome próprio serve para identificar um substantivo em relação aos demais, tornando-o inconfundível. Costuma estar com letra maiúscula. É claro, né gente? Vocês sabem que no substante é o substantivo próprio, a gente vai colocar o nome de um lugar, pronto. Itabaianinha, o lugar que vocês moram. Se escreve com o quê? Com letra maiúscula, não é? Vamos supor, meu nome, carinho, se escreve com letra maiúscula, não é isso? O nome do cachorrinho, pronto, do meu cachorrinho, Fred, se escreve também com letra maiúscula. Não é porque é nome de bicho que vai se escrever com letra maiúscula só porque é bicho não, viu gente? Mesmo sendo o bichinho da gente, o cavalo, o cachorro, o gatinho, mesmo quando vocês forem escrever o nome deles, vocês vão colocar com letra maiúscula, ok? Vamos lá, ver alguns exemplos. Pronto. Aqui temos alguns exemplos de substantivo comum e próprio, certo? No comum aqui tem cachorro, substantivo comum. Nome do cachorro é dog, então ele é um substantivo próprio. País, substantivo comum. Brasil, nosso país, substantivo próprio. Escritor, substantivo comum, letra minúscula. Carolina de Jesus, que é uma escritora, então nome próprio. Deus da mitologia, né? Aí tem Deus, substantivo comum e o nome dela por ser o nome próprio. Apesar de ser uma deusa da mitologia, o nome dela é próprio, certo? Porque nomeia uma mulher. Se nomeia uma mulher, então no caso, substantivo próprio. Refrigerante, substantivo comum, coca-cola, uma marca, substantivo próprio. Planeta, substantivo comum, terra, o nosso planeta terra, substantivo próprio. Aqui tem outros exemplos, vamos lá. O meu cachorro é engraçado, o dog é engraçado. Eu podia colocar assim também. O meu cachorro é engraçado, o nome dele é dog, que aí no caso ficaria também da mesma forma. Cachorro, substantivo comum, letra minúscula. Dog, o nome do cachorro, substantivo próprio, letra maiúscula, certo? Nas duas sentenças, cachorro é um substantivo comum, pois é um nome que se refere a todo e qualquer cachorro. Por quê? Porque não generaliza, certo? Por isso que é comum, já dog é um substantivo próprio, pois se refere a um cachorro específico. Ou seja, ele tem um cachorro, certo? Enquanto ele está falando somente do cachorro, dá a impressão de que ele está falando de qualquer cachorro. Mas quando ele nomeia esse cachorro, quando ele diz que o cachorro se chama dog, Então, ele está dizendo o quê? Ele está se referindo a um cachorro. Então, esse substantivo é próprio. Por quê? Porque está denominando uma coisa específica, ou seja, um cachorro, certo? Ou seja, a Terra. A Terra também é um substantivo próprio, por quê? Está denominando um planeta. Não existem vários planetas Terra, que a gente não possa nem contar. Existe um, não é isso? Um único planeta Terra, ok? Por isso que é o substantivo próprio. Independente se existem vários cachorros dog, mas aquele cachorro dog, ele é com letra maiúscula, porque ele é um substantivo próprio, ok? Vamos lá? Gente, aqui nós vamos ver o que tem no livro. Eu vou explicar um pouquinho e vocês vão fazer a atividade, ok? Peguem o livro didático e abram na página 21. Aqui tem só uma saudaçãozinha de despedida, né? Bons estudos, beijo de tia Karine, que agora vamos para a página 21 e vamos ver um pouquinho do nosso livro didático. Vamos lá? Pronto. Começa no finzinho da página 20, certo? Reflexão sobre o uso da língua. Substantivo. Leia o texto a seguir extraído do texto O Minho no Espelho, que foi o que a gente leu na aula passada. Lembram disso? Levantava a perna e ele levantava também, ao mesmo tempo. Abria os braços e ele fazia o mesmo. Costava a orelha e ele também. Mas o que mais me intrigava era a única diferença entre nós dois. Sim, porque eu um dia descobri com o pasmo que enquanto eu levantava a perna esquerda, ele levantava a direita. Enquanto eu coçava a orelha direita, ele coçava a orelha esquerda. Agora vamos lá. Primeira questão, letra A. Que partes do corpo do menino são citadas nesse parágrafo? Nesse trechinho que ele citou aqui, que ele retirou do texto, esse fragmento, colocou aqui quais são as partes citadas do corpo do menino. Letra B. Essas palavras que você encontrou dão nome a algo que existe no mundo real. Por isso podemos afirmar que são substantivos. Substantivo é a classe gramatical, um caso que denomina, um caso que nomeia os seres, não é isso? Releia o texto e localize outros substantivos que nomeiam partes do corpo do menino. Letra C. Por que esses substantivos que nomeiam partes do corpo do menino são importantes para a construção do sentido do texto? Por que será, gente? Como é que esse texto vai ficar construído se essas partes não forem nomeadas? Se dissessem assim, as partes do corpo do menino, como é que vocês iam fazer a diferença? Do menino do espelho para o menino que está fora do espelho, sem saber qual era a parte que ele estava mexendo ou não. Por isso que especificou, né? Braço, perna, orelha e assim por diante. Vamos lá. O conceito de substantivo. Professora ou tia, como vocês queiram. O que é conceito? Conceito é você dizer o que é aquela coisa que está perguntando ali, certo? No caso, agora, o que é substantivo? Substantivo é a palavra que nomeia seres, lugares, sensações, sentimentos, objetos e ações, entre outros elementos. Vamos lá. Hoje, lembre-se que só vamos falar de substantivo comum e próprio, como nós já vimos no slide. Os substantivos podem ser classificados em comum ou próprio. Lembrando que existem outros tipos. Essa parte do livro é que vai falar somente desses dois. Observe o quadro a seguir. Substantivos comuns. Nomeiam seres e outros elementos de um mesmo grupo de modo genérico, sem particularizar ou especificar. Exemplos, pais, meninos, saudade. Substantivos, agora, próprios. Nomeiam seres específicos, destacando-o dentro de determinado grupo. E são sempre escritos com letra maiúscula na inicial. Exemplo, Brasil, Maria, Ceará. Creio que não tenha restado nenhuma dúvida em relação ao substantivo comum ou próprio. Comum, no caso, ele nomeia seres de qualquer tipo. Já o próprio, ele nomeia um ser específico. Certo? Por isso que é substantivo próprio. Lembrando que todo substantivo próprio tem letra maiúscula. Recorrendo a esses conceitos, os substantivos que você localizou na atividade anterior podem ser classificados como comum ou próprios. Justifique sua resposta. No caso, vocês vão ver a questão das partes do corpo aí, o que é que eles estão querendo que vocês façam. Recorrendo a esses conceitos de substantivo comum e de próprio que você localizou na atividade anterior podem ser classificados como comuns ou próprios. Não é isso? Justifique a resposta. Dois. Quais os substantivos próprios que dão nome a pessoas são encontrados no texto? No texto do Menino do Espelho, quais são os substantivos próprios que vocês encontram lá que nomeiam pessoas? Vamos lá. Terceira. Qual é a importância do uso desses substantivos próprios nesse texto? Veja o conceito de substantivo próprio e veja por que a importância deles. Que substantivo próprio especifica a sociedade secreta da qual o menino participa? Quarta questão, né? Quinta. Releia mais um trecho. Um calafrio me corre pela espinha arrepiando a pele. Alguém vivo dentro do espelho. Um outro eu, o meu duplo, realmente existe. Não é imaginação, pois ele ainda está sorrindo e sinto o contato com a mão dele na minha. Seus dedos aos poucos entrelaçarem aos meus. Ou melhor, os meus. As palavras em destaque nesse texto são substantivos porque a palavra calafrio e imaginação, por que elas são substantivos? Hein, gente? Pronto. Por hoje, nós vamos ficar por aqui. Espero que não tenha restado nenhuma dúvida. Certo? Fiquem com Deus. Certo? Vamos lá. Certo, certo, certo. Não é, professora? Vou acabar com essa mania. Pode ficar tranquilo. Certo? De novo, um abração bem apertado. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima.